Música Bem, a gente está começando agora mais um programa aqui no canal Viver Brasil, dessa vez com o objetivo de escutar, de entender, de conhecer as propostas de mais um candidato ao governo do estado de Minas Gerais. O canal Viver Brasil está fazendo essas sabatinas, essas conversas com os candidatos com o objetivo de apresentar as ideias de cada um, o que cada um pensa, quais são as pretensões. Mas antes disso, voltar a agradecer a cada um que tem acompanhado o canal Viver Brasil em Belo Horizonte, em Contagem, Betim, Sabará, em Nova Lima, cidades aqui da nossa região metropolitana, mas também Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, cada uma das cidades que começam a receber o sinal também a partir da Claro Net, mas também aqueles que nos acompanham pela internet a partir do YouTube, das nossas redes sociais e dos meios que a gente tem distribuído o canal Viver Brasil. Dentro desse caminho, a ideia é justamente essa, minha cara, Vanessa Portugal. Fazer realmente um entendimento do que esses candidatos pensam em relação a Minas Gerais e ao futuro do nosso estado de maneira geral. Hoje nós vamos receber a candidata pelo partido PSTU ao governo de Minas, Vanessa Portugal. Aos 52 anos, ela, que é professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, também dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Vanessa é uma das representantes do campo socialista na eleição pelo governo de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, minha apresada candidata. A gente vai ter aqui algumas perguntas bem objetivas, alguns temas, pilares que são importantes para o nosso entendimento, entre eles o agronegócio, a saúde, a infraestrutura, a geração de empregos, drogas, mulher, vocações regionais, educação e segurança. Mas antes de começar nesses temas, eu gostaria que a senhora aproveitasse esses primeiros minutos para contar um pouco sobre a trajetória, a formação e os caminhos que trouxeram a Vanessa Portugal a esse dia de hoje, em 2022, como candidata ao governo do Estado de Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, ao Gustavo e ao canal. Para nós, esses espaços são muito importantes, né? Porque nós vivemos um processo eleitoral absolutamente desigual e sobre determinados aspectos muito antidemocráticos. Desigual sobre o ponto de vista de financiamento e desigual sobre o ponto de vista das possibilidades de aparição política, das possibilidades de demonstração do nosso programa. Então, para nós é muito importante poder desenvolver, contar para as pessoas um pouquinho do que a gente pensa. Bom, eu faço parte do PSTU. Nessas eleições, especificamente, o PSTU é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Nessas eleições, especificamente, nós estamos compondo o Polo Socialista Revolucionário, além do PSTU, outras organizações políticas e outros ativistas que não são parte integrante do partido, né? Estão juntos nesse processo. Como candidatura nacional, nós temos a Vera Lúcia, nós estamos com candidatura própria à Presidência da República e a Dilene Marques, que é nossa candidata ao Senado, numa candidatura coletiva com Vitória Melo e Adriano, Adriano de Uberaba e a Vitória de Juiz de Fora. Bom, eu sou professora, sou professora da rede pública há 31 anos, né? Atualmente, estou na Prefeitura de Belo Horizonte, mas já trabalhei na Rede Estadual, Betim, Contagem, na região metropolitana. Atuo nas periferias das grandes cidades, né? Dessas cidades, né? Desde então, desde 91, né? Comecei a trabalhar em São Benedito. E me envolvi, a princípio, no movimento sindical, na luta em defesa da educação, na luta em defesa de salário, na luta em defesa de que os estudantes pudessem ter espaço dentro da escola pública. Fui da direção do sindicato, atualmente não sou mais, né? Mas fui da direção do sindicato durante alguns anos, em mandatos intercalados, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui, de Belo Horizonte. E eu tenho também uma intervenção mais ativa no movimento de luta por moradia, movimento de organização territorial. Faço parte do Luta Popular, que é um movimento que ajuda algumas ocupações urbanas, atua sobre algumas ocupações urbanas. E o que me trouxe até aqui? E o que me faz ser candidata nas eleições? É muito concreto. Nós vivemos num país, num estado muito rico. A capacidade de produção de riqueza do nosso povo, não só da natureza do estado do país, mas a capacidade de trabalho do nosso povo é muito grande. O problema é que é um estado muito rico, com uma população muito pobre. E a gente está muito perto disso. Primeiro que eu sou professora, né? Uma categoria profissional absolutamente desvalorizada. Mas nós somos absolutamente desvalorizados porque nós atendemos aos filhos dos trabalhadores, e a escola pública é absolutamente desvalorizada. E segundo porque eu convivo com o conjunto das crianças, dos jovens, dos seus pais, mães e pais, né? Ou outros tipos de família, né? Que estão ali na periferia sofrendo com o desemprego, sofrendo com a fome, sofrendo com a falta de moradia, sofrendo com a falta de transporte, com a falta de estrutura pública. Isso é muito concreto. Então a gente luta o tempo todo contra essa desigualdade. A gente luta por moradia, a gente luta por saúde, né? Estamos participando aí nessa semana de algumas mobilizações dos trabalhadores da saúde para fazer valer o piso nacional da enfermagem. Aí chega nas eleições, todo mundo tem solução para isso tudo, né? E aí se elege e nada acontece. É porque as soluções, na verdade, nunca atacam a raiz do problema. Nunca atacam um sistema absolutamente injusto, onde a riqueza é produzida por todos, mas quem se apropria dela são muito poucas pessoas. E como é que você acha que você poderia fazer diferente dentro da realidade política e da organização que se há política no sistema executivo? Não é possível fazer diferente dentro dessa organização política. E é por isso que nós nos propomos a atuar para mudar essa organização política que existe hoje, né? E administrativa. O PSTU e o Polo Socialista e Revolucionário não são partidos que atuam no processo eleitoral, propriamente dito, né? Nós atuamos nas lutas e na organização dos trabalhadores. E nas eleições é isso que nós dissemos para os trabalhadores. Sem organização, sem luta, não tem mudança. Não existem salvadores da pátria. Sem enfrentar quem controla esse sistema, né? Esse sistema capitalista, ou seja, sem enfrentar os capitalistas, os donos das grandes empresas, dos bancos, das mineradoras, os latifundiários. Não vai ser possível mudar. Então, o que nós apresentamos para a população é um programa, que não fomos nós que inventamos, né? Um conjunto de ideias que foi acumulado aí ao longo da história da classe trabalhadora. E fazemos um chamado dos trabalhadores a se organizarem para estar junto conosco aplicando esse programa, né? Então, é isso que nós acreditamos que seja possível fazer mudança. Agora, sentado, lado a lado, com aqueles que se aproveitam, com aqueles que se dão bem, com aqueles que ficam cada vez mais ricos, quanto mais pobre é o nosso povo, não vai dar certo. Vanessa, em primeiro lugar, nesses primeiros segundos aqui discutando, já dá para ver a qualificação do seu raciocínio, das suas capacitações. Obviamente, professora, várias eleições disputadas, capacidade de discernimento do que acontece no Estado e no país. É óbvio que fica muito nítido para qualquer pessoa que está conversando com você, essas capacitações, essa formação. Mas aí eu faço uma pergunta, antes da gente entrar nos pilares aqui dos temas, que nós já vamos chegar neles, eu te faço uma pergunta bem sincera, em relação à realidade que a gente tem eleitoral e a que está posta. Por exemplo, você enxerga realmente possibilidade dessas colocações que o PSTU, por exemplo, apresenta e que você tem constituído também na sua essência e na sua palavra. Você acha que isso realmente é possível dentro da realidade que a gente tem? Jurídica, executiva e legislativa, para valer? Claro. Eu tenho 52 anos, quase 30 dedicado à militância. Se eu não acreditasse nisso, eu tinha mudado de rumo, né? Não é possível a gente dedicar tanto da nossa vida a uma ideia que a gente não acredita nela. Agora, sabe o que é importante as pessoas entenderem? A realidade legislativa, executiva e jurídica foi construída por um conjunto de pessoas. Elas não são leis divinas, que desceram e foram implantadas aqui. A própria sociedade que fez isso. Exatamente. Um setor da sociedade que domina o outro, que fez isso. E elas foram construídas por pessoas que se beneficiam delas. Que foram eleitas pela população. Que foram eleitas pela população dentro de um sistema criado por elas próprias. Não é verdade que a população teve capacidade de interferir como um todo no próprio processo eleitoral. Veja bem, hoje, quem votou que os partidos que não têm representação parlamentar não têm direito ao tempo de TV? Foram os partidos que têm representação parlamentar. E que votam um conjunto de regras que impedem ou dificultam qualquer possibilidade de mudança. Então, é um processo que ele é feito pelas estruturas de quem está no poder. E é claro, existe sim todo um processo de convencimento do trabalhador que trabalha 10 horas por dia, às vezes gasta mais 2, 3 horas dentro do ônibus para ir e voltar, de que não é possível mudar. Que ele tem que se contentar com aquilo que ele tem. Que sempre foi assim. A igreja faz isso, os meios de comunicação fazem isso, a própria estrutura de trabalho faz isso, em certa medida até a escola faz isso. Então, o que nós queremos é justamente convencer os trabalhadores do contrário. E nós temos exemplos na história com isso. Exemplos pequenos e exemplos grandes. Quando os trabalhadores lutam, eles mudam a sua realidade, mesmo que de forma miúda. Perfeito. Desses 30 anos que você tem encampado essas lutas, o que você viu que realmente teve transformação efetiva na sociedade, em prol do trabalhador, em prol da própria sociedade? Bom, eu acho que nós temos exemplos miúdos na história, né? 30 anos é um tempo histórico pequeno, né? Mas nós temos bons exemplos. Nós temos exemplos no nosso entorno, mas nós temos exemplos pequenos também. Nós temos exemplos de comunidades que ocupam espaços que estavam ali parados, e que transformam aqueles espaços em lugares de moradia. Nós temos exemplos de comunidades que ocupam espaços rurais e transformam aquela área que está ali sem aproveito em uma área produtiva que dá emprego para as pessoas, né? Nós temos exemplos de lutas dentro da educação. Aliás, nesses 30 anos, o que a gente pode dizer é isso. Se tem educação para todo mundo, com professor ainda que passou por uma universidade, ou professoras, porque somos maioria mulheres, é porque nós tivemos muitas lutas durante esses 30 anos. Porque se deixasse por conta dos governantes, isso já não existia mais. Porque é isso que eles estão fazendo, né? Desqualificando o processo da educação. Então, as nossas lutas, bem ou mal, elas mantiveram espaços de resistência importantes. E temos exemplos no entorno, né? Da capacidade dos trabalhadores de lutarem e de obter conquistas. Agora, é claro, enquanto a gente não muda esse sistema, a gente não consegue, de fato, fazer com que as conquistas se mantêm e ampliem. São lutas de resistência, mas cada resistência vale muito para quem sobreviveu a elas. Está claro, minha cara Vanessa. Vou começar aqui agora, te colocando três temas para a gente abordar e para que você possa pontuar os seus pontos de vista em relação a cada um dos temas. E aí eu vou citar três que são fundamentais para qualquer localidade, para qualquer estado, para qualquer unidade da federação, mas que aqui tem ainda mais importância por tudo. E aí eu vou citar três temas que são fundamentais, socialmente, economicamente, em todos os critérios que a gente analisar. agronegócio, entendendo a própria relação e importância de Minas Gerais, não para o Brasil, para o mundo. A saúde, que é uma parte vital para as pessoas conseguirem se mover, se sustentar, se mover de um lado para o outro, trabalhar, só se consegue fazer isso com saúde. E a outra parte, que é também tão importante para Minas Gerais, Minas Gerais tem aí, talvez, uma das maiores produções de várias cadeias produtivas do planeta, em vários aspectos, no agronegócio, na produção mineral, e isso é fundamental que se tenha infraestrutura, infraestrutura para as coisas caminharem e avançarem. Como é que você, então, a partir da sua candidatura, enxerga o agronegócio, saúde e infraestrutura? Vou juntar o agronegócio com a infraestrutura, e depois a gente pega já a saúde. Pode ser? Eu acho importante linkar isso com a discussão que a gente estava fazendo anteriormente, sabe? Porque eu gosto muito de fazer a pergunta reversa. Como é que as pessoas imaginam que é possível a humanidade continuar vivendo nesse sistema que nós temos aí, com esse regime jurídico, legislativo e executivo? Olha a contradição que a gente vive. Você disse que o agronegócio é muito importante. Eu imagino que seja muito importante pela sua capacidade de produção. E 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome hoje. Nós temos quase metade da população em segurança alimentar, ou seja, não vão ter certeza se tem o que comer. Olha que absurdo. O agronegócio é muito importante para quem? Para os donos do agronegócio. Porque sobre o ponto de vista de desenvolvimento do conjunto da população brasileira e mineira, é um desastre. Desastre. Olha, um latifúndio paga proporcionalmente menos imposto para o Estado de Minas Gerais do que eu. é uma professora pública. Porque tem um negócio que chama Lei Candir, que isenta as commodities do principal imposto do Estado, que é o ICMS. E a contrapartida é infinitamente inferior do que deveria ser o pagamento de impostos. Controlam as terras, destroem o meio ambiente, e tem uma capacidade de produção grande? Tem. Mas serve para alimentar o nosso povo? Não. Não serve para alimentar o nosso povo. O Brasil tem mais cabeça de gado do que pessoas. Áreas inteiras são ocupadas com plantio para alimentar o gado. E isso tem consequências sobre o ponto de vista ambiental, sobre o ponto de vista da manutenção das nascentes de água. Isso gerou desenvolvimento, riqueza, investimento em infraestrutura, geração de emprego? Não. Isso gerou desemprego, porque a agricultura mecanizou, e ao contrário de melhorar a vida do povo, piorou, porque gerou desemprego no campo. Isso não gera mais recursos para o Estado, pelo contrário. Outra questão é a questão da mineração. Um absurdo completo. Um absurdo completo. O nosso subsolo está na mão de acionistas, e na maioria deles, claro, porque tem aí acionistas diversas matizes, tem pequenos, tem grandes, mas a maioria deles estão fora do país, cavam o nosso subsolo, soterram os nossos trabalhadores, e os recursos vão para onde? Para fora do país. Para fora do país. Hoje, o Brasil tem, e em Minas Gerais, a indústria de transformação, o beneficiamento, que deveria acontecer, porque para gerar valor agregado, tem menos peso do que tinha 20 anos atrás. Nós vivemos um processo de desindustrialização, de diminuição do peso da indústria, e aumento do peso das commodities na economia. Isso é um desastre. Isso é um desastre, sob todos os pontos de vista. E sabe por quê? Porque todos que nos governaram nesse último período, governaram sendo os capatazes dos latifundiários, dos banqueiros, dos donos das mineradoras. E quais são as soluções apresentadas? A solução para nós. Primeiro é isso que eu falei. É preciso que haja uma organização da nossa classe. Minas Gerais tem que ter uma luta ferrenha e construir uma política de estatização da mineração. Não é absolutamente aceitável que o minério, uma riqueza estratégica, vá para a iniciativa privada. Não faz sentido isso. A Vale arrecada mais de lucro do que todo o Estado de Minas Gerais. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, essa é uma questão fundamental. Tem que estatizar parte do agronegócio, porque a produção de alimento tem que estar a serviço que as pessoas comam, que elas tenham o que comer. Tem que investir na cadeia produtiva, tem que voltar a industrializar. Ah, final de semana, passei em Patinga, ali na porta da Uzi Minas, uma empresa que era estatal, uma siderúrgica que era estatal. Precisamos recuperar o potencial industrial sob o controle do Estado. Agora, é óbvio que é sobre o controle do Estado, com conselhos populares, que controlem a ação do Estado sobre essas empresas. Porque também ninguém defende que as empresas virem o quintal da casa do governante, que ele faça com elas o que eles quiserem. Então, isso para nós é muito importante. Por que, gente? O Estado precisa se apropriar da riqueza que o povo produz. Porque aí, entramos no tema fundamental. Saúde, educação, mas como o tema perguntado foi saúde. Veja bem, gente. Estamos agora nessa discussão sobre o piso nacional da enfermagem. E tem uma decisão do Supremo de que a lei seria inconstitucional, porque os Estados não teriam como pagar o piso nacional da enfermagem. Aí a gente pergunta, de quanto será que é o piso nacional da enfermagem? 4 mil reais, um pouco mais, para uma enfermeira formada, e 3 mil e pouco para uma técnica de enfermagem, que trabalha 44 horas semanais. E os municípios e estados não teriam como pagar. Num país tão rico como o nosso. Ou a iniciativa privada da saúde não teria como pagar. Contraditoriamente, o setor que mais cresceu em termos econômicos durante a pandemia. Porque a tragédia e a miséria da saúde do povo dá lucro para outros. Mais de 100% de aumento de lucro da Unimed. A beira da saúde, da doença dos indivíduos. Por que eu faço um link sobre essa discussão econômica com a questão da saúde? Porque a saúde precisa de dinheiro, precisa de recursos. Precisam de trabalhadores valorizados. A técnica de enfermagem, que é quem cuida de fato do doente, trabalha em média 88 horas por semana. porque a jornada é de 44 e quase todas têm dois empregos, porque o salário é baixíssimo. Então, para que se tenha investimento em saúde, é preciso sim investir nas estruturas. Um outro tema que apareceu muito nessas eleições são hospitais regionais que foram iniciados, Juiz de Fora, Divinópolis, em outros lugares, que foram iniciados e os prédios estão lá, meio carcaça, meio parando no meio do caminho. Precisa ter estruturas físicas de saúde, de atendimento, aparelhos de atendimento, mas tem que ter gente lá dentro para atender as pessoas e gente qualificada e gente com salários decentes, com salários dignos. E não é possível ter isso se você não tem um Estado que arrecada. E outra coisa, a saúde tem que ser pública e estatal. As pessoas têm que ter o mesmo direito do mesmo atendimento de saúde. Hoje, boa parte dos recursos do SUS são transferidos para a iniciativa privada. Ou seja, ele não está destinado apenas para garantir a qualidade de vida da população. Esse recurso também fica destinado a dar lucro para alguma empresa da iniciativa privada ligada à saúde. Porque essa é a natureza da iniciativa privada, ter lucro. Ela não vai atuar num campo, seja ele qual for, se ela não tiver lucro. E tem algum problema ter o lucro? Depende, né? Se ao invés de eu ter um medicamento melhor ou um exame melhor ou um profissional melhor atuando, uma parte desse recurso que deveria vir para tratar melhor a minha saúde for destinada para o lucro de alguém, tem problema. Porque é a minha vida que está dando lucro para o outro. Mas sendo um lucro sadio... E como é que o lucro é sadio? Entregando o melhor serviço, a melhor prestação de serviço para a população e fazendo com que aquele negócio tenha resposta. Nunca a iniciativa privada entregou um melhor serviço para a população mais pobre. Nunca. Em nenhum momento da história. E o lucro não tem problema nenhum. Mas o problema é que ao aumentar a taxa de lucro, para aumentar demais a taxa de lucro, tem que aumentar a exploração sobre os trabalhadores. A exploração sobre os trabalhadores que tem problema. Enquanto alguns ganham bilhões, para alguns ganharem bilhões, milhares têm que passar fome. Aí tem problema. Agora, não estou dizendo, é claro, da pessoa que tem o seu comércio e que faz uma troca justa pelo seu trabalho na cidade. Não estou dizendo do pequeno e médio empresário que tem uma contrapartida e uma relação de trabalho mais justa e do seu próprio trabalho. Mas quando o lucro representa a exploração da vida do outro indivíduo, aí tem problema. Está claro, estou fazendo essas perguntas aqui, fazendo algumas provocações específicas. O objetivo é te escutar, é entender, não é concordar, é simplesmente ter um espaço para as pessoas escutarem e, sobretudo, entenderem as posições. Não é porque eu tenho diferenças de pensamento, de caminhos, é que eu vou divergir por completo. Eu quero entender e escutar e aprender. eu acho que é isso que qualquer telespectador que esteja assistindo aqui quer também a partir dos posicionamentos. Nós tivemos aqui, então, três temas abordados, o agronegócio, a saúde, a infraestrutura. A gente está finalizando esse bloco neste exato minuto e a gente volta daqui a pouquinho com a Vanessa Portugal, candidata ao governo de Minas pelo PSTU, escutando um pouco mais dela, quais são as pretensões aí, quais são os caminhos que a gente pode esperar no próximo bloco, falando sobre geração de emprego, drogas, mulher, vocações regionais, educação e segurança. Muito obrigado a você que está acompanhando, espera alguns segundos que a gente volta com eleições 2022 aqui no canal Viver Brasil. Viver Brasil